A equipe de publicações do SEBI, Centro de Estudos Bíblicos de Minas Gerais, preparou um estudo sobre o Evangelho de Lucas. E temos muita alegria de partilhar com vocês aquilo que nós descobrimos nesse nosso estudo. E fizemos um texto, um livro, que se chama Recriar o Caminho com as Comunidades de Lucas. Lucas, essa é uma leitura, então, do Evangelho, feita por um grupo do SEBI-MG. Esse livro tem seis capítulos, com temas bem atraentes, e nós tentamos focalizar nesse estudo, especialmente os textos que são específicos de Lucas. Porque isso nos dá a situação, o contexto, aquilo que é característico das comunidades, das comunidades que prepararam, que guardaram a memória de Jesus e que, durante a sua caminhada, lembraram. E depois essas memórias viraram livro, o Evangelho, o Evangelho de Lucas. Então, nós vamos aqui, cada um, apresentar um pouco aquilo que descobriu, o capítulo que preparou. O primeiro capítulo trata da boa notícia sem fronteiras. Isso é uma marca do ecumenismo do Evangelho de Lucas. E a Lúcia, quem preparou esse capítulo? A irmã Marisa Saboia preparou o capítulo, com a Lúcia Diniz, que está aqui. Lúcia, transmite para nós um pouquinho daquilo que foi a experiência de estudar esse capítulo. É muito rico o Evangelho de Lucas. Ele começa já na infância de Jesus. A gente percebe que, nessa tentativa de remontar a história de Jesus, ele fantasia um pouco, ele acrescenta, ele usa uma criatividade muito grande. Mas, isso é para enriquecer o texto. Então, nós nos debruçamos a partir do que a gente conseguiu compreender. Para facilitar, a gente fez em duas... Dividimos o capítulo em duas partes. Uma é uma suposta entrevista do autor com o repórter bíblico. Onde, nessa entrevista, é muito interessante, porque muitas informações são dadas que a maioria das pessoas não tem. Então, por exemplo, Lucas não seria aquele Lucas que acompanhou Paulo nas suas viagens. Mesmo porque esse Evangelho já foi escrito bem mais tarde, Lucas provavelmente não estaria vivo mais. Então, a gente acha, entende, que foi escrito pelas comunidades acompanhadas por Lucas. Esse Lucas. E aí, ele dá umas informações muito interessantes, porque ele conta que ele deve ter sido criado numa família católica, ou cristã, não católica, cristã, mas que tinha uma tradição judaica. Isso é importante por quê? Por isso que a gente chama que é sem fronteiras, é o Evangelho sem fronteiras, porque vai além do mundo judaico. Provavelmente, as comunidades de Lucas estavam na... Seriam comunidades helenísticas, na região ali de Éfeso, Corinto, e na Ásia Menor. Essas são algumas das informações que dessa suposta entrevista passam. Isso é bom porque dá esse contexto mais ecumênico, porque as relações que se davam na época compreendiam judeus, gregos, com histórias diferentes, com deuses diferentes, e isso enriquece muito o texto de Lucas. Então, essa é a primeira parte. Eu já dei alguma amostra do que essa entrevista vai nos trazer. Então, Lúcia, a gente poderia dizer que as comunidades que estão na origem do Evangelho de Lucas são aquelas que foram formadas, acompanhadas por Paulo e a equipe dele, poderíamos dizer isso? As comunidades que são as destinatárias desse Evangelho? Imagino que sim, pelo lugar, né? Onde os locais e as cidades que são citadas no Evangelho, no escrito, no texto. Na segunda parte do artigo, a gente trata mais das considerações sobre o próprio Evangelho. Tratamos, sim, o autor, quem é o autor, a gente traz informações, a gente traz informações sobre as fontes que ele teria usado para fazer a sua composição. A gente trata também do contexto onde as comunidades viviam, a quem se dirigia a carta, por exemplo. Ele dirige a Teófilo, mas Teófilo a gente pode entender que é qualquer um de nós. Teófilo quer dizer amigo de Deus, Então, a gente, se considerando amigo de Deus, pode ser, se considerar o destinatário do escrito de Lucas também. E aí a gente considera a cidade, como eram as cidades daquela época, quais as religiões que andavam por ali, que circulavam, como era a população. Por exemplo, a gente sabe que nessas grandes cidades, mais da metade da população era de escravo. Então, como é que era a cabeça dessas pessoas? Como que elas viam Deus? Como que elas viam a situação delas? E quais os desafios que essas comunidades encontraram para fazer esse seguimento do Jesus numa caminhada tão libertadora, eles que se sentiam tão oprimidos. Então, a nossa preocupação maior foi essa. E aí, para isso, nós nos centramos mais em algumas partes que são próprias do Evangelho de Lucas, como o Emmaus, como... Nós nos preocupamos muito também com a questão da atualização do texto. Os desafios que as comunidades enfrentavam naquela época são os mesmos de hoje? Alguns são. Então, a gente lembra alguns... O nosso passado recente no Brasil, por exemplo, no tempo da ditadura, onde a opressão, onde os castigos, aquela desordem toda. E faziam-se grandes obras, como naquela época faziam nas grandes cidades, para quê? Para distrair o povo. Os jovens tinham grandes festivais de música, não sei o que, não sei o que, para se divertir. E aí, e os idosos, os mais experientes, tinham as grandes obras, sem dúvida, necessárias, mas que consumiam muito dinheiro. Teve o milagre econômico, que acabou virando um pesadelo depois. Uma grande dívida que a gente herdou, sem que o povo tenha usufruído das benesses. E, então, a nossa preocupação era essa. Como atualizar o Evangelho de Lucas, hoje, o que é que ele pode nos ajudar a enfrentar os desafios que se apresentam, para que a gente possa fazer essa caminhada rumo ao reino, junto com Jesus. O segundo capítulo do nosso livro foi uma colaboração do Frei Jacir, e ele intitulou assim, A salvação se manifesta na fragilidade das crianças e na fortaleza das mulheres. Como é que é isso, Jacir? Primeiro, Julio, há que se entender que o Evangelho de Lucas, da infância, é a porta de entrada desse Evangelho. Falando de criança, falando de mulheres, e essa entrada tem a ver com o final do Evangelho de Lucas, que é a ressurreição. Não só de Lucas, mas de todos os Evangelhos canônicos, Mateus, Marco, Lucas e João. Então, Mateus, no seu início, Lucas, no seu início, abre para tentar fundamentar a ressurreição de Jesus. As comunidades já tinham vivido essa experiência da ressurreição, e a tentativa de demonstrar historicamente, Jesus ressuscitou, e Ele está vivo no meio de nós, e Ele não morreu. Agora, como foi a infância desse Jesus adulto, desse Jesus ressuscitado? Então, para falar dessa infância, as comunidades ocuparam muitos anos, Lucas é uma delas. Lucas, Mateus, e mais oito Evangelhos que não foram considerados, inspirados, os Evangelhos apócrifos. Então, esses Evangelhos, como o Evangelho secreto da Virgem, o próprio Evangelho de Tiago, o Evangelho do Pseudo, Mateus, a história de José o Carpenteiro, dentre outros. Então, entender a infância é entender esse contexto da pergunta da ressurreição, e procurar dar uma infância de Jesus. O Evangelho de Lucas, propriamente dito, o fundamento mais é uma questão histórica desse nascimento de Jesus. E nesse nascimento, nós podemos perceber que há uma estrutura, dentro desse Evangelho lucano da infância, entre a promessa do nascimento de João Batista, com a promessa do nascimento de Jesus. Há um paralelo muito nítido entre os dois. O encontro das mulheres grávidas, Maria que vai à casa de Isabel, cheia do Espírito Santo, e o encontro de Jesus, o menino Jesus, já adulto no templo. O nascimento de João e a sua vida oculta, e o nascimento de Jesus e a sua vida oculta. Então, no Evangelho canônico, é tentar explicar essa vida oculta de Jesus, nesses promenores todos. O nascimento de um percussor, Jesus é chamado o Filho de Altíssimo. E aí, esse Evangelho também vai colocar o nascimento de Jesus em Belém. Hoje, na exegese, nós nos perguntamos, será mesmo o nascimento de Jesus em Belém? Não teria sido um nascimento mais teológico do que real? Na verdade, o nascimento de Jesus em Belém, como muito bem diz a comunidade lucana, há uma grande luz que envolve esse nascimento do menino de Jesus. Não por menos, quem é esse Jesus? É Deus. Não por menos, na literatura antiga, em sânscrito, por exemplo, se diz Deus de, e quer dizer luz. Então, dizer bom dia, é dizer bom Deus, é dizer boa luz. E o menino de Jesus vai ser entendido como essa grande luz que nasce em Belém para todos. Nascer em Nazaré seria um nascimento mais lógico, porque Nazaré, a própria palavra indica, é aquele que guarda. guarda o guardador de Israel. Antes desse nascimento, porém, seja ele em Nazaré ou seja em Belém, essas mulheres se encontram, grávidas, na fragilidade de duas mulheres, Maria e Isabel. E a gravidez anula a discriminação da mulher. Tanto Maria, que é obra do Espírito Santo, como Isabel, já com o seu ventre, abrir o seu ventre e poder gerar a vida em João Batista. Então, nascer numa idade avançada, ou nascer de uma mulher que mantém a sua virgindade, é a presença de Deus nessas mulheres. Evidentemente, há questões sobre a questão da virgindade de Maria, que no texto a gente levanta também. Por exemplo, seria essa virgindade real ou seria uma virgindade existencial? É uma questão de gênero muito pertinente para os nossos dias de hoje. Jesus, depois, no Evangelho de Lucas, ele vai e encontra com os doutores do templo. E ali ele já se mostra sábio, ainda na tenra idade. Esta é a vida oculta, não se fala muito de Jesus nos Evangelhos Canões. Por isso que as comunidades se preocuparam em dizer, aonde está o outro lado do menino Jesus? E aí vem os textos dos Evangelhos Apócrifos, que também tratou nesse gancho de ligação com a comunidade lucana, que são evangelhos que vão desde o ano 170 ao ano 750. Ali, a história do menino Jesus é o Deus mesmo que se revela no meio de nós, e parece que as coisas, por mais que sejam consideradas aberrantes, exageradas ou não, elas aparecem de forma mais clara. A vida, então, nesses outros Evangelhos, não é oculta, ela é aberta, ela é expressa. E aí, vários Evangelhos, cada um com a sua característica, vai mostrar um menino Jesus com os mesmos poderes de adulto. Um menino Jesus que faz com que um grão semeado gere uma colheita abundante, um Jesus que é aclamado rei pelas outras crianças, um Jesus que ressuscita mortos, um Jesus também que tem as suas peraltices, um menino Jesus, digamos assim, um menino Jesus encapetado, que fazia as suas travessuras muito fortes, enfatiza milagres e cura. Então, mesmo o Jesus da criança é o Jesus do adulto. Ou era um menino, também como diz um dos textos, um menino como os outros, lindíssimos, um menino que é um farol luminoso para a sua família e obediente. Maria, inclusive, é louvada por isso nesses textos, onde diz, bem-aventurado o vento que te carregou e os seios que te amamentaram por Jesus. É um menino inteligente e conhecedor das suas origens. A pergunta é, qual o valor dessas narrativas todas, tanto canônicas ou apócrifas, para a infância de Jesus? Elas, como eu já dizia, é um releituro do evento da ressurreição. Ela é uma tentativa de confirmar a divindade da fé de Jesus e o desejo. Ele voltará, ele virá no meio de nós. E o grande mérito desses textos que não entraram na Bíblia os apócrifos foi de dar uma infância ao menino Jesus, reconhecido ali como Senhor e Salvador. Infância é tudo isso que envolve cada um de nós. Quem não teve infância? Infância. Infância é ternura, infância é travessura, Infância é saudade de um tempo que não volta mais. Infância é um caminho aberto para um futuro incerto. E o Evangelho de Lucas é essa abertura para o caminho incerto de Jesus que se fez história. E tão certo como ele é, o Deus vivo, encarnado, ressuscitado. Na fragilidade de crianças e na fragilidade de mulheres que anunciam o Salvador veio e está no meio de nós. Sim, sim. O Freijo Vander tomou como base para a reflexão que ele fez neste livro quatro capítulos do Evangelho de Lucas que tratam da viagem, da primeira parte da viagem de Jesus para Jerusalém. Ele deu nome ao artigo Seguir Jesus, desafio que gera compromisso. Que desafio é esse, Gilberto? Julieta, é um desafio apaixonante. Primeira coisa a considerar é que muitas vezes as pessoas falam assim A gente precisa aceitar Jesus. Mas não apenas aceitar Jesus, temos que aceitar o projeto de Jesus, o Evangelho de Jesus. E no Evangelho de Lucas, os dez capítulos, do capítulo 9, versículo 51 até o capítulo 19, versículo 27 é a grande viagem da Galileia para Jerusalém, da periferia para o centro. E nessa viagem, Jesus vai prioritariamente formando os seus discípulos e discípulas. E aí é importante a gente considerar que aquele primeiro grande fervor aquela adesão popular e massiva a Jesus da primeira hora já estava se esvanecendo porque Jesus tinha descoberto que não bastava consolar os aflitos mas que era necessário também incomodar os acomodados ou seja, denunciar injustiças que estavam acontecendo tanto no meio de pessoas tidas como religiosas injustiças econômicas, injustiças políticas e culturais então por isso que Jesus convida para fazer com ele essa subida e aí nos quatro primeiros capítulos no artigo aqui eu tive a alegria de percorrer essa caminhada mostrando algumas coisas importantes alguns antecedentes da subida de Jesus e do seu movimento para Jerusalém Jesus começa a mostrar que segui-lo é um desafio que exige compromisso por exemplo, na hora da partilha dos pães alguém alegou assim despeça as multidões aí Jesus diz vocês é que tem de lhes dar de comer não basta aceitar Jesus é importante aceitar também o projeto dele que é um projeto de justiça e fraternidade ameaçado de morte gradativamente Jesus expulsa os maus espíritos e aí ele chama atenção preste atenção eu vou lhe dizer o filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens interessante que Jesus faz esse alerta enquanto havia discípulos que estavam discutindo quem deveria ser o maior na subida de Jesus e do seu movimento para Jerusalém Jesus toma essa firme decisão e aí ele por exemplo vai dizer olha o compromisso com o projeto do evangelho implica deixar que os mortos enterrem os seus mortos tu vais anunciar o reino de Deus quer dizer, exige um desinstalar-se e não olhar para trás seguir Jesus exige uma dinâmica de permanente movimento e a sociedade capitalista na qual nós estamos infelizmente incentiva-nos aos quatro ventos para ir buscar seguranças não então seguir Jesus implica um movimento permanente um desinstalar-se constante andar na contramão remar contra a correnteza seguir Jesus também é um desafio porque ao longo da viagem quando os conflitos vão se aparecendo diante de conflitos explicitados as pessoas têm que se posicionar e aí muitos vão gradativamente desistindo de seguir Jesus mas capítulo 10 quando ele chama os discípulos olha vocês devem ir despojados para conviver para cativar estabelecer reações de amizades mas importante também é de considerar no evangelho de Lucas lá no capítulo 22 versículos de 35 a 38 há um outro envio dos discípulos e nessa hora ele diz assim olha quem tiver uma enxada transforma essa enxada em uma espada alguém pode estranhar uai não está chamando para violência mas está chamando para resistência ou seja no meio de uma cidade de uma sociedade conflituosa é preciso a gente se posicionar posicionar-se sempre a partir dos pequenos dos que são vítimas da violência abraçar o compromisso do projeto implica caminhar na perspectiva de sermos universais e ecumênicos e nesse sentido o episódio parábola do Bom Samaritano mostra para nós uma eloquência formidável que a gente tem que ter o coração aberto e mãos solidárias e aí é importante eu coloco no texto também como é que Jesus de uma forma muito pedagógica não exclui a priori o escriba que perguntou o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna entabula um diálogo um diálogo que faz gerar novas ideias aí e depois coloca o escriba para olhar um fato concreto né alguém que estava assaltado meio morto metade meio morto metade vivo e aí é importante em prestar atenção a prioridade que o evangelho mostra para os passos articulados interdependentes da ação do samaritano primeiro era um anônimo segundo ele se aproxima ele ajuda no imediato e no imediato depois ele se comove ele não se distancia não revela insensibilidade depois ele se desinstala do seu próprio animal e coloca no próprio animal depois envolve outras pessoas na ação missionária né depois ele vai embora sem deixar nome e endereço ou seja a ação compassiva e misericordiosa do samaritano ela foi gratuita e libertadora não identificou não deixou vínculos que pudesse gerar dependência né e aí depois vai seguindo o capítulo 11 o capítulo 12 descrevendo também uma série de posturas que mostram que a gente tem ao mesmo tempo que aceitar Jesus e também abraçar o projeto de Jesus o seu evangelho e isso é um desafio apaixonante mas vale a pena que a gente tem que a gente tem